tudo bom lindezas da minha vida filó do ser da terra será que se eu cobrir o meu corpo com plástico e dormir será que eu vou emagrecer filó será olha só é o assunto de hoje se você se rolar todo no papel né aliás no plástico para dormir e acordar o que que acontecerá de manhã mito ou verdade estão me perguntando muito e hoje nós vamos esclarecer isso mas antes olha só deixa aquele joinha se inscreva no canal sabe se inscreva-se aqui ó vermelhinho clique nele zinha ative sininho para você receber todos os vídeos às seis da manhã da filózinha vice olha só é polêmico muitas clínicas de estética usam o método mais acompanhado de uma massagem e também de produtos muito bons só plástico resolve filó que que a gente precisa saber olha só cobrir o seu corpo para emagrecer com plástico funciona não para perder peso modelar aquela silhueta será olha só você já ouviu falar naquele efeito cinderela eu tenho certeza que já instantâneo é o efeito cinderela aquele efeito instantâneo que depois ó bau bau passa não é verdade é filó mas olha filó eu tenho emagrecido tanto só enrolando um plástico na minha barriga filó eu como 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 enrola o plástico ó bau bau a gordura será amiga olha só pois é as pessoas que submetem essa técnica supostamente emagrecedora efetivamente perdem peso de madeira imediata você perde umas medidas sim porque porque o seu corpo vai transpirar e aí diminuindo ó o tamanhinho né mas será que ele funciona será que dá continuidade a esse emagrecimento será essa perda de medida entretanto é um peso que corresponde a água eliminada que após a realização de exercícios de movimentos exercícios ou de ingerir líquidos ó volta de novo amor ou seja é acordou tirou o plástico daí um pouquinho ó tá ali de novo então preste atenção além disso corremos o risco de sofrer uma desidratação grave é evidente super evidente que o corpo precisa de um processo de liberação de calor é meu amor nas clínicas de estética é de estética elas têm toda uma preparação fazem uma massagem modeladora usam produtos maravilhosos para redução de medida e às vezes depois elas aplicam esse plástico nesse papel filme não é verdade que é um plástico então o que ocorre não adianta tudo aí tá olha que como é você tem aqui em casa amiga deixa eu te falar usa para cobrir os seus alimentos nem colocar na geladeira mas não se iluda de que só isso daqui que tu vai rolar no seu copinho que vai acordar com a cinturinha desse tamanzinho que a silhueta bem assim não meu amor faça uma reeducação alimentar ó fecha a boquinha para fazer açúcares pão arroz que não te beneficia em nada é só sabe que que acontece com arroz principalmente aqui no Brasil o arroz é um costume do brasileiro da cultura brasileira não é verdade a gente adora aquele arroz com feijão o ovinho frito um bifinho né cebolado ou batatinho frita né Ai my God para com isso é faça uma reeducação alimentar olha só põe uma carlinha ali verduras à vontade um leguminho que tá ótimo e olha só beba muita água faz um exercício aí se não for na academia faça dentro de casa dança e corra pega uma bicicletinha vai atrás de receber as contas do povo que tá lhe devendo vice é aí você vai ver se você perder muito peso e ter qualidade de vida filó você aí da terra não tá fácil não né filó só enrolou o papel dentou só o plástico não adianta não meu amor corre porque olha é através de de você que os resultados virão sabia se inscreva porque olha quem não se inscreveu nesse canal posso te garantir que está perdendo o que eu preparei para 2019 para vocês ó é babado e aqui meu amor babado é muito louco compartilha presente esse canal coisas de filó para o mundo se você é feliz vamos ajudar o nosso próximo a ser feliz ah não se esqueça estarei aqui amanhã bem cedinho vai